Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvinos, muito obrigado você que está nos acompanhando e o carinho que você tem pela Canção Nova, em especial por esse programa dedicado ao Pai das Misericórdias. Você seja muito bem-vindo, bem-vinda. Nós estamos nesta aventura de aprendermos a rezar e também cada situação que nós vamos encontrando na nossa vida de oração. E Deus, por meio da sua palavra e também da doutrina da Igreja Católica, nos ensina como devemos nos portar diante de Deus por meio da oração. Quanta riqueza que a Igreja nos ensina e quanta riqueza que a Igreja nos eleva para sempre nutrir o nosso coração na vontade de Deus. E que beleza sabemos que temos a Igreja que nos acolhe sempre, nos instruindo e nos levando a uma perfeita intimidade com Deus. E hoje nós vamos ver quais são as dificuldades que nós temos para rezar. Você tem dificuldade para rezar? Quais são os elementos da sua vida diária, nos seus afazeres? Você que é dona de casa, você que trabalha em uma empresa, você que tem o seu próprio negócio, qual a dificuldade que você tem para rezar? Você já conseguiu identificar na sua vida o que te leva a não rezar? Porque a dificuldade pode criar no nosso coração desânimo, tristeza, e isso pode nos levar a não ser e a não querer ser todo de Deus. A oração é essencial porque nos leva a sermos totalmente de Deus. E é interessante, meu irmão, minha irmã, através dessa reflexão de hoje, nós temos que ter duas realidades latentes em nós. Humildade e vigilância. Por que humildade? Porque nós nos reconhecemos que somos dependentes de nosso Senhor. Jesus mesmo disse lá no Evangelho de João capítulo 15, versículo 5, Sem mim nada podeis fazer. Por isso, meus irmãos, este versículo nos remete à videira. A videira da quais os ramos estão ali enxertados. A videira é o Cristo e os ramos somos cada um de nós. Para que nós possamos vencer as dificuldades na oração, precisamos estar enxertados no Cristo. E olha aqui a carta a Coríntios, a segunda carta a Coríntios, No capítulo 1, versículo 11, vai nos falar Se nos ajudardes também, vós com orações e nossa intenção, Assim esta graça, obtida por intervenção de muitas pessoas, Lhe será a ocasião de agradecer a Deus a nosso respeito. O Catecismo da Igreja Católica, no número 27, 29, vai nos falar o seguinte, A dificuldade habitual da nossa vida de oração é a distração. Olha aqui. Se isso não acontece com muitos de nós. O Catecismo da Igreja Católica está dizendo que a dificuldade habitual, Ou seja, aquilo que corriqueiramente acontece na nossa vida. Acontece porque nos distraímos. A distração é esta grande dificuldade na oração de muitos cristãos. Percebe quando você vai na missa. Você chega, você reza, você espera ali, Toda a celebração eucarística começar. Mas quando está ali, não é, caminhando, não é, o nome do Pai, o ato penitencial, não é, as leituras, o Evangelho, a humilha. Percebe que muitas vezes a nossa mente, ela vai divagando, vai nos levando a sair daquilo que nós estamos comprometidos a viver e nos leva para lugares que não nos traz fruto algum. Então, esta é a distração, meu irmão, minha irmã, que todos nós devemos combater. A maior dificuldade que nós temos para viver uma vida de oração permanente e integral é quando nós nos distraímos. Nós não podemos nos distrair, meus irmãos, porque quando eu me distraio, não é, eu me distraio e eu perco o foco. E perdendo o foco, eu não produzo uma oração eficaz, profunda e íntima com o Nosso Senhor. Olha o que o Catecismo vai falar. Pode ter por objeto as palavras, a distração, o seu sentido. Na oração vocal, mais profundamente, pode incindir sobre aquele a quem rezamos na oração vocal. Na meditação, na contemplação. Percebe quando você vai adorar a Nosso Senhor. Nós nos ajoelhamos ali e nós até tentamos, né, entrar numa íntima e profunda contemplação e meditação. Mas logo somos assaltados pelos nossos pensamentos. Logo somos assaltados, não é, até mesmo por aquilo que nós vamos realizar naquele dia. Nós vamos nos preocupando, não é, pré-ocupar. A gente ocupa o nosso coração com algo que ainda nós vamos realizar ainda. A gente fica preocupado e aí tira-nos do foco. Aí entra a grande distração. E aí, meus irmãos, nós não meditamos, nós não contemplamos. A gente, quando vai adorar, leva livro, leva terço, leva o radinho, leva tantas coisas e esquece de meditar. Porque vai nos distraindo. Não é errado você levar um livro. Não é errado você colocar um fone no ouvido, escutar uma música que te ajuda a meditar. Mas precisa prestar atenção. Se aquilo não vai me distrair e vai me tirar do foco da qual eu sou convidado a viver naquele momento com o Nosso Senhor. E aí, meus irmãos, a partir daí, não é? As distrações vão nos armando ciladas. Olha só que sabedoria do catecismo. Se nós não estivermos atentos às distrações que nos rodeiam, ela vai nos levar a cair em ciladas. Não é? E vai levando o nosso coração a se distanciar de Deus. Não é assim? Na hora que você for ver, você se distraiu e quando você vai retomar, você já rezou até mesmo dois mistérios do texto e não rezou direito. Se distraiu. Isso é uma cilada, meu irmão, minha irmã. A distração revela, olha só que interessante, aquilo que estamos apegados. Eu estou apegado em Deus? Ou eu estou apegado nas coisas? Ou eu estou apegado em bens materiais? Ou eu estou apegado a lugares, ao meu trabalho? Olha só, meu irmão, minha irmã, o que pode nos levar para uma vida afastada de Deus? Quando o meu coração não está inteiramente nele. E a distração causa isso em nós. Arma ciladas. E nós precisamos ter esta humilde consciência diante de Deus para despertar o nosso amor preferencial a Ele. Deu para entender? Qual a pior dificuldade que nós podemos ter na nossa vida de oração? A distração, ela pode nos roubar de Deus. Ela pode nos levar a nos apegar àquilo que nós temos. E nos afastar do amor que deve ser preferencialmente de nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos ao Pai das Misericórdias que nos ajude a não nos afastar do primordial que é nos estarmos unidos a Deus. Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a nossa súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que veio cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vosso braço paterno estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado na nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.